Jogos inocentes que escondem fatos cabulosos e sombrios E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Quem já jogou qualquer jogo da franquia The Legend of Zelda sabe muito bem que eles são feitos para toda a família. Você nunca vai ver safadeza ou violência explícita em um Zeldinha, mas mesmo com toda essa pegada mais family friendly, o jogo Ocarina of Time esconde um segredo super sombrio e que é de gelar a espinha. Boa parte dos desafios que esse jogo apresenta para a gente acontece em templos, como o Templo da Água, o Templo da Floresta, o Templo do Fogo e por aí vai. Mas entre todos esses templos, existe um que é capaz de fazer até o mais macho dos marmanjos dormir de luz acesa. Esse templo, no caso, é o Templo das Trevas e mesmo sem saber da história, a gente já sente que ele é muito assustador. A entrada para esse templo fica escondida dentro de um cemitério e lá dentro você encontra poças de sangue, equipamentos de tortura, ossos e muitos monstros horrorosos. Ele é diferente de tudo que a gente encontra durante o game, mas existe uma boa explicação para isso. A lore do jogo explica para a gente que esse templo era controlado pelo Sheikah, uma espécie de clã guerreiro que trabalha nas sombras para a realeza de Hyrule. E esse Templo das Trevas era o local onde eles interrogavam e torturavam os inimigos do reino, já que Hyrule ficou muitos anos em guerra no passado. Por isso, esse lugar é tão amaldiçoado, com aqueles gritos sinistros que a gente ouve de vez em quando. É bizarro demais descobrir que mesmo a realeza de Hyrule, que era para ser do bem, já se meteu com essas coisas doentias. Agora eu aposto que quando você for jogar esse game, você vai entrar nesse templo olhando tudo com outros olhos. Dá até um arrepio, cê é louco. War Speed Online também é um jogo que esconde vários mistérios e fatos sombrios. Ele é um MMORPG clássico de fantasia, um game que existe há mais de 14 anos e continua recebendo atualizações com frequência, como a escola de magia que está de volta ao game. Agora, os jogadores poderão ir à escola de magia, estudar tecnomagia e poderão explorar Arcanicum, uma cidade misteriosa que foi devastada no passado por contaminação de mercúrio azul e agora está repleta de mecanismos perigosos, monstros terríveis e chefes enormes para você enfrentar. E até os novos jogadores de nível 2 já podem participar do evento, completar as missões e ganhar recompensas incríveis. Inclusive, esse aí sou eu tentando enfrentar um dos bosses de Arcanicum, mas confesso que sozinho está meio difícil, então me ajuda pelo amor de Deus. Então não perde tempo que esse é o melhor momento para você jogar War Speed Online. Crie um guerreiro único, são 4 raças e 20 classes diferentes para você escolher. Explore um enorme mundo aberto com várias ilhas, inimigos, dungeons e batalhas PVP contra outros jogadores. Além disso, tem recompensas diárias para todo mundo que entrar no jogo todos os dias. Corre para o link que está na descrição ou use o QR Code aqui na tela para você baixar o War Speed Online agora e é de graça. Tem legendas em português e tem muito brasileiro jogando. E sabe o que é melhor? Você pode jogar em qualquer lugar no seu PC, Android ou iOS e eu nem preciso te falar que o jogo é super leve, né? Então não tem desculpa, bora entrar nesse mundo de fantasia que é o War Speed Online e obrigado por estar apoiando esse vídeo. Quem vê só as aparências pode facilmente achar que Animal Crossing é o jogo mais inocente do mundo. Afinal, ele é só um joguinho sobre animais fofinhos fazendo amizades. Mas e se eu te dissesse que existem vários segredos sombrios por trás desse jogo? Pois é, por mais que o game pareça inocente, nesse caso aqui as aparências podem enganar feio. Existem fortes suspeitas de que ocorra canibalismo entre os habitantes de Animal Crossing. E isso aqui não é conto da carochinha não, tá? Todos os amigos que você faz dentro de Animal Crossing são bichos humanizados, que agem como se fossem humanos. Até aí tudo bem, mas o problema começa quando você pega um personagem que claramente é uma galinha, te pedindo pra comprar um peru no mercado pra ela assar. Ou então quando o personagem, que é claramente um boi, não liga de descansar em cima de um tapete de couro de vaca que poderia facilmente ser a mãe dele. Quem jogou sabe que é a coisa mais fácil do mundo ver esses animais fazerem churrasco com carnes de outros animais. E se isso não é bizarro o suficiente pra você, eu realmente não sei o que é então. Vou te comer. Lá no passado era muito comum que a gente nem fizesse ideia do que se tratava a história dos games que a gente jogava. Tudo era em inglês ou japonês e não dava pra entender nada. Então a gente só ia jogando ali no instinto e se divertindo como dava. O problema é que essa ignorância fez a gente não prestar atenção em coisas bem macabras. Um dos melhores exemplos disso é o jogo Nark, que foi lançado pros arcades lá em 1988. Se você não se atentar à história, esse jogo parece só mais um daqueles jogos de herói e bandido, onde o seu objetivo é ir derrotando os vilões pra avançar no game e salvar o dia. O problema é que em Nark, o buraco é mais embaixo. Nesse jogo nós controlamos uma dupla de policiais que recebem a missão de acabar com o tráfico da cidade. Até aí tudo certo, mas o grande problema começa quando você percebe que a maior parte dos inimigos que você mata não são assassinos e bandidos, mas sim dependentes químicos que são manipulados pelos traficantes e pelo seu próprio vício. Por isso esse jogo é tão absurdo. Pra fazer um paralelo, é como se alguém decidisse acabar com todo mundo na Cracolândia pra acabar de vez com o tráfico. Uma ideia completamente louca que a gente nunca prestou atenção por só querer jogar esse joguinho de tiro em paz. Por isso, às vezes, convenhamos que é melhor deixar aquele jogo da sua infância só na nostalgia mesmo, né? E nem prestar atenção na história, só jogar e se divertir. Se tem uma coisa que não se faz mais como antigamente, são os bons jogos para dois jogadores localmente. Até inclusive teve o novo game das Tartarugas Ninja, mas multiplayer local hoje em dia é coisa rara. Mas na era de ouro dos videogames, existiam vários jogos incríveis, onde você podia jogar e zerar com algum amigo seu que ia na sua casa e tudo mais. Entre um monte de títulos incríveis, um dos preferidos de todo mundo sempre foi o Beating Up Double Dragon. Um jogo onde você e seu amigo encarnavam na pele de dois irmãos lutadores de Karatê que partem em uma jornada em busca de libertar a namorada do irmão mais novo das garras de bandidos. Até aí tudo bem, é uma história até que comum. O problema acontece no final, quando todos os seus inimigos são derrotados. Nesse ponto vocês encontram a garota amarrada na parede. Mas ao invés de libertá-la, os dois irmãos caem em um duelo mortal para ver quem vai ficar com a garota. Meio que estragando toda a parceria que vocês criaram durante todo o jogo. E esse final é simplesmente bizarro, porque escancara pra gente o fato de que o irmão mais velho provavelmente queria trair o irmão desde o começo. E a garota aceitar ficar com o cara que acabou com o próprio irmão na porrada também é algo meio estranho, né? Será que isso tudo foi uma grande armação? Realmente não dá pra saber. Mas uma coisa é fato, esse final do Double Dragon é muito bizarro. Talarico! Uma coisa é fato, simplesmente não tem como não gostar de Metroid. Essa franquia fantástica foi revolucionária no mundo dos games e também trouxe uma das primeiras grandes heroínas femininas dos videogames, a Samus Aran. Inclusive o nome dela faz referência ao Rei Pelé, que era Edson Arantes. E então esse Samus Aran é referência ao Rei Pelé. Você sabia dessa? Pega essa aí, mano. Você não sabia desse segredo gigatônico aqui. O nosso objetivo na franquia varia bastante, mas normalmente gira em torno de evitar com que os Metroids caiam nas mãos erradas. Já que eles são uma raça de alienígenas com um potencial bélico muito alto. Jogando normalmente, a gente não percebe direito o impacto dos nossos atos. Mas se a gente for parar pra refletir, no Metroid 2 de Game Boy, a nossa missão é basicamente causar um genocídio de toda uma espécie inteligente só pra evitar problemas futuros. Cara, isso é extremamente pesado. E o pior de tudo isso é descobrir nos futuros jogos que os Metroids estavam ali na verdade pra impedir que um outro tipo de bicho muito mais perigoso infestasse a galáxia. É um fato trágico e bem forte que muita gente que só jogou na infância nem deu bola. Mas que quando você entende, te faz botar a mão na consciência e pensar a merda que você fez. Pra finalizar, vamos falar daquele que é um dos joguinhos mais inocentes e divertidos já feitos pelo homem. O nosso querido Pikmin. Uma franquia que começou lá no Gamecube e que até hoje ganha novos títulos de tempos em tempos. A história do primeiro jogo é a seguinte. Nele a gente controla um ET chamado de Capitão Olimar. Que por um azar do destino, acaba caindo com a sua nave SS Dolphin. Em um planeta desconhecido cheio de pequenos seres chamados de Pikmin. E o seu objetivo é controlar esses bichinhos pra que eles te ajudem a recuperar as peças da sua nave pra você sair dali dentro de um determinado prazo. É um jogo bem bonitinho, sem nenhuma sacanagem. Mas uma coisa que dá pra perceber durante a gameplay é que esse planeta dos Pikmin quase com certeza é a Terra. Mas sem nenhum humano vivo pra contar a história. O jogo não deixa claro pra gente o motivo da extinção dos humanos. Mas ao recuperar o medidor da radiação da nave, dá pra ver claramente que a radiação ali fica alta o tempo todo. Dessa forma, é fácil deduzir que apesar de Pikmin ser um jogo fofinho, ele todo se passa em um futuro pós-apocalíptico. Onde a raça humana foi extinta provavelmente por uma guerra nuclear. Óbvio que isso é só uma suposição. Mas eu acho que as evidências são fortes demais pra gente só ignorar. Nosso futuro é uma desgraça! Mas e aí? Você lembra de algum outro jogo super inocente que você jogou na sua infância, mas que tem alguma história por trás bem macabra? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver aí e quem sabe a gente não faz uma parte 2. Se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha que isso ajuda demais a gente a manter o canal aqui. E inscreva-se no canal pra você sempre receber os nossos vídeos, dar aquela compartilhada com os amigos também. E aqui eu vou deixar pra vocês jogos inocentes que nenhuma criança deveria jogar. Eu vou indo nessa galera, valeu e tchau tchau!